O presidente do Banco Central afirmou que a instituição vai utilizar todos os instrumentos necessários para controlar o reajuste de preços. Segundo o IBGE, nos últimos 12 meses, encerrados em julho, a inflação chegou a quase 9% ao ano, acima do teto da meta do governo, que é de 5,25% para 2021. E quando a gente olha a parte de segmentos, a gente começa a ver na parte de alimentação um equilíbrio, agora a gente teve um caso aí da carne mais recente, precisamos entender como é que vai ser o desfecho disso. E a gente tem uma atenção toda voltada agora para a parte de serviços, a gente já vinha dizendo que serviços iam, em algum momento, quando o distanciamento social diminuísse, ele ia se intensificar. A gente tem visto isso, o último número saiu até um pouquinho mais forte de serviço, então é importante acompanhar essa dinâmica. Nós entendemos que temos os instrumentos para trazer a inflação, converger a inflação para a meta no zone relevante e o Banco Central vai fazer o que for necessário.